Estava fazendo um vídeo de meu filho para aula de educação física. Estávamos somente nós dois em casa e uma sombra aterradora passa por trás na filmagem. Vamos assistir. Em um condado do México, alguns moradores relataram que alguns de seus animais apareciam mutilados e mortos pela manhã. Uma noite, um desses moradores escutou ruídos em seu quintal e então saiu com seu celular para verificar o que estava acontecendo. Veja o que foi registrado. Nos Estados Unidos, um morador resolveu gravar estranhos eventos que ocorriam em sua casa. E acabou encontrando um estranho ser que apareceu. Veja o vídeo assustador. E aí 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 Em uma casa dos Estados Unidos, um jovem começa a vivenciar espintos paranormais. Uma aterrorizante sombra, uma aterrorizante sombra, uma aterrorizante sombra foi captada quando ele resolveu filmar esses eventos. Esse vídeo foi postado na internet por um morador da Inglaterra, que estava percebendo que era uma aterrorizante sombra, uma aterrorizante sombra. E aí E aí E aí Em um evento perto de minha cidade, registrei algo muito estranho. Parecia que era um fantasma que era um fantasma que saia da multidão e subia para o céu. E aí E aí E aí E aí O guarda noturno fazia ronda pelo seu local de trabalho e viu algo estranho, então resolveu ir dar uma olhada nas câmeras de segurança do local. E veja o que aparece nas filmadas. O guarda noturno fazia ronda pelo seu local de trabalho e viu algo estranho, então resolveu ir dar uma olhada nas câmeras de segurança do local. O guarda noturno assombra uma menina de maneira assustadora. Vamos ver. O guarda noturno fazia ronda pelo seu local de trabalho e não vai dar uma olhada nas câmeras de segurança do local. Perto da empresa em que trabalho, aqui na Colômbia, algo de impactante apareceu. Quando eu estava voltando para casa. O guarda noturno fazia ronda pelo seu local de trabalho e não vai dar uma olhada nas câmeras de segurança do local. O guarda noturno fazia ronda pelo seu local de trabalho e não vai dar uma olhada nas câmeras de segurança do local. Um turista na Inglaterra gravou em vídeo um suposto fantasma em um local que ele estava visitando. Vamos assistir. Inglaterra gravou em vídeo. Inglaterra gravou em vídeo.